Oi mãe, aqui é Emma Lake, Emma Lake, Saskatchewan. Olha o tanto de neve que não tem. Fria, 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 fria. Ó, é na altura do meu joelho. Vou tentar mostrar. E aqui é a cabana que a gente tá ficando. Então ali tem a cabana e aqui é um loft. Tem um quarto lá em cima com banheiro que eu fico com aquele. E agora a gente tá indo andar de skidoo. Que é essa machina aqui que vai na neve. Então, até mais mãe Dudu. Feliz Natal.